Tudo bom pessoal, sou o Alexandre, vamos nós para mais um vídeo do canal, vamos continuar a saga do M2, eu já coloquei o M2 no notebook, já instalei ele, já instalei o sistema operacional tanto o Linux como o Windows, o computador está ligado aqui do meu lado, então eu já trouxe o computador, tirei do meu quarto, lá de onde ele fica, lá no suporte dele, trouxe aqui na sala, vou tomar um pouquinho dele aqui, o que ele tem, qual a configuração dele, certinho para vocês estarem vendo, e qual a peça que eu vou substituir, e onde que eu vou colocar a outra, para que ele está funcionando. Então o meu M2 estava no meu notebook, que é o antigo, que é um pouco mais lento, vai vir para esse computador, onde daqui a pouquinho vocês já vão ver ele, essa CPU aqui, e esse SSD que eu tenho aqui de 120GB, eu vou passar para minha irmã, como eu tenho o meu computador antigo, eu passei para minha irmã, está com ela até hoje, para a gente que exige um pouco mais de máquina, a máquina já não estava mais aguentando, então eu passei para ela, eu faço isso, todo computador que eu troco, eu passo para minha irmã, porque está lento, mas para minha irmã que usa pouco, tem computador para mais uns 10 anos, entendeu, então para ela, para o meu sobrinho, dá e sobra os equipamentos que eu passo para ela, e eu vou fazer isso, então ela está com um HD lá, um HD normal no computador dela, eu vou pegar esse SSD de 120, e vou colocar para ela, porque senão vai ficar parado no meu armário, sem utilização, e logo logo também eu vou sair para o intercâmbio, vai ficar essas peças aqui em casa, não vai dar certo, então eu vou pegar esse HD aqui, esse HD de 120, e depois vou colocar no computador dela, tá bom, no computador dela eu não sei se eu vou filmar, eu vou ver certinho se vai dar tempo de filmá-lo ou não, vou parar o vídeo por aqui por enquanto, tá, hoje eu vou posicionar a câmera aqui em outra posição, para vocês estarem vendo o computador, e eu vou falar algumas configurações dele, fala Ryzer, Razer 5, 2400G, esse aqui é o processador que vem com a placa de vídeo embutido Vega, 16GB de memória, tem dois pentes de 8GB de memória DDR4, se não me engano acho que é 2400 a velocidade dele, eu tenho esse intercooler que eu comprei, que já fazia o maior tempo que eu estava paquerando esse intercooler do Corsair, e acompanhando os preços, quando eu entrou em promoção eu fui lá e comprei ele, e essa aqui é minha placa de vídeo, né, minha placa de vídeo é uma Radeon RX 570, né, uma Radeon RX 570, né, deixa eu ver se tu consegue pegar aqui embaixo um pouquinho dela, da cooler, né, como é que ele tá frio e nem ligou ainda, então aqui é onde eu vou encaixar o meu M2, tá, então na verdade o meu M2 vai encaixar nesse espaço aqui, ó, né, vou colocar o M2 aqui, eu não sei se eu vou ter que tirar a placa de vídeo ou não, gente, o computador tá sujo, tá, porque eu não passei o ar nele antes de fazer a gravação, eu vou limpar depois que eu não terminar, vou passar um arzinho nele, tá, e aqui lá é o SSD que eu vou substituir, eu vou tirar ele e vou deixar o M2 no lugar, e aqui embaixo tem uma HD de 2TB aqui no computador, tá, bom, eu já coloquei o M2 aqui no lugar, tá, acho que você já consegue ver ele ali, né, o M2 já tá ali na placa-mãe, tá, essa placa-mãe eu consigo colocar dois M2, e um aqui, e um que tem uma proteção, bem dizer, aqui de baixo, aqui perto da placa de vídeo, tá, eu coloquei aqui porque fica arrancando placa de vídeo, fica arrancando proteção, o protetor que tem ali pra mim colocar o outro M2, então eu não quis ter muita dor de cabeça, então eu vim, já encaixei ele aqui, tá funcionando, né, já tá instalado, vamos ligar o computador, vamos entrar no setup e ver se vai reconhecer ele, tá bom? Vou entrar no setup, esse é o setup dessa placa-mãe, tá bom? o setup dela, se eu não me engano, tem que vir aqui em Advanced, vir aqui na parte de SATA, aqui mesmo, ó, então tá, ele me reconheceu o HD que tá aqui, o SSD, ah, aqui, ó, já reconheceu ele, ó, já tá aqui, ó, o Extra Digital 240 GB, tá bom? então já reconheceu da belezinha, bom, pessoal, bom, eu tive uma ideia, em vez de pegar e formatar, fazer um vídeo de como instalar o Windows, como instalar o Linux, como que eu já fiz esse vídeo quando eu troquei o M2 lá no notebook, qual ideia que eu tive, né, fazer um, então vamos clonar o HD, né, esse procedimento de clonar o HD é muito usado em empresas grandes, que tem vários computadores da mesma marca, mesmo modelo, mesma placa-mãe, mesma placa de rede, mesma placa de vídeo, assim por diante, tá, o que o pessoal faz? O pessoal pega o HD, instala lá o sistema operacional, instala todos os drivers, todos os softwares que a empresa usa, né, tudo que a empresa usa, eu deixo ela instalar no HD, testa aquela HD, aquela formatação que ele fez, se tá funcionando certinho, né, se tiver tudo redondinho, tudo funcionando, o que que ele vai fazer? Ele vai clonar esse HD para as outras máquinas, né, então, isso é muito mais rápido, em vez de você ir máquina por máquina, efetuar aquela formatação, você vai instalar o Windows, demora, você vai instalar os drivers, demora para baixar os drivers e instalar, até mesmo se você tiver um pendrive pronto, né, então até instalar todos os softwares que a empresa usa, até tá funcionando tudo certinho a máquina, para devolver para o funcionário, é muito mais demorado, né, com a formatação tradicional, por isso a gente usa o clone, o clone a gente absorve todo esse tempo, você vai perder o formatação, baixar driver, instalar o software, né, aí você tendo esse básico pronto, você vai lá só fazer configurações pessoais do funcionário no computador, tá, então, eu para mim fazer esse procedimento de clone, eu vou usar o aplicar o Sboot, né, então eu vou pegar o Sboot, eu vou pegar aqui, vou clicar nele, usar o 10.6, ele vai carregar para mim, eu vou escolher aqui na opção DOS, vou vir aqui na Backup Tools, o programa que a gente usa para fazer é o Norton Ghost, só deixa eu mudar aqui um pouquinho, que eu acho que não está pegando direito aqui, calma aí, aí melhorou, acho que melhorou agora, olha lá, então vamos lá, vamos no Norton Ghost, tá, vou aqui para o Ghost Normal, que é o normal, né, vai ser o Standard, automático, eu não vou mexer, aqui também não, aqui eu vou deixar não, que eu não quero que deleta, também quero que, vamos rodar, yes, vou apertar o Enter aqui, ele vai abrir, tá bom, eu vou clicar no OK, que o mouse funciona aqui, tá, você pode vir aqui no OK, eu prefiro mais o, o teclado é mais rápido, então eu vou vir no Local, vou escolher o disco, tá bom, aí vai ser disco para disco, então tá, vou escolher o primeiro disco, o primeiro disco, qual que é o disco origem, tá, que no meu caso, o disco, então ele vai reconhecer o pendrive, né, que é esse de 29, que é o 30 giga que está usando, me reconhecer a outra repartição, que é o SSD de 120, tá bom, me reconhecer o 1 HD, que eu já desliguei os HD, eu desliguei os HD, alinçada para não ter problema, para fazer clone da HD, errada, tá, então essa de 300, e, o M2 de 250 giga, que no caso, eu vou reconhecer só 228, tá bom, então, o primeiro vai ser, a origem, vai ser o 2, que é o SSD de 120, tá, e o destino, vai ser o 4, que é o M2, olha lá, aqui ele fala, olha, me mostra tudo certinho, o Windows, tá, tá, me dá o detalhe da primeira HD, eu dou ok, tá certo, e ele vai perguntar, desejo continuar o clone? todas as informações, vai ser, vão ser gravadas, e é essa, vamos lá, lembrando pessoal, se você clicar yes aqui, se você fez o clone errado, você não tem mais volta, você vai perder tudo que você fez, tá, e aqui você consegue ver, aqui ó, o source, que é o local, de 120 GB, que no caso, está usando 114, que vai mostrar, destination, local, que é o HD de 220, tá vendo, 220 não, desculpa, 250 GB, e vamos aguardar, esse procedimento demora, tá, esse procedimento demora bastante, eu vou deixar aqui, é, rodando ele, tá, e depois eu acelero o vídeo, tá bom, pega aquela opção, de adiantar o vídeo, eu adianto o vídeo, para eu não ficar muito, muito cansativo, para vocês, do vídeo, né, Então, vamos lá. Amém. 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 Tô acabando, não vai dar um porcento, muito bem, vai finalizar aqui depois de quase 40 minutos de ir executando aqui o gosco, copiando os arquivos, né. E já vai finalizar, já, acabando obtera inicia a máquina aí já acabou, vou pedir pra ele reiniciar o computador, né. Eu vou pedir para ele reiniciar aqui. reiniciei a máquina vamos ver agora se vai reconhecer já desliguei o SSD de 120 vamos ver se ele vai reconhecer o M2 se ele vai dar o boot por ele vamos ver aqui ver se vai estar funcionando certinho o Windows igual planejado vamos ver aqui pegar aqui aquele aqui, o M2 vamos dar o ENTER nele está carregando o Windows carregando o Windows aparentemente carregou vamos ver aqui carregou mesmo testa todas as coisas aqui aqui